Albert Silva, conta pra gente agora quais são as informações do setor policial. Pois é, Ana, mais algumas ocorrências que foram registradas no plantão policial aí nas últimas 24 horas em Translagoas. Durante policiamento ostensivo, né, na área central aqui, a polícia militar visualizou o condutor aí de uma motocicleta, estava com uma moto aí, uma CG-150 Titan, e esse homem ele estava empinando, Ana, estava empinando a moto aí, né, e tinha muitas pessoas ali perto, né, na rua ali onde ele estava empinando, e aí ao visualizar aí a viatura policial, sabe o que ele fez? Correu, empreendeu fuga, a polícia foi atrás dele, conseguiu abordar aí esse condutor, né, fizeram aí o acompanhamento tático aí até a abordagem dele, né, com sirene, com giroflex, chamou toda aquela atenção, a polícia conseguiu aí parar esse condutor. E aí, Ana, pediu para ele parar, né, ele ficou paradinho ali, pediu a documentação dele, e aí após checagem, né, no sistema policial, a polícia descobriu que ele possui várias passagens por direção perigosa, ou seja, já é um conhecido aí da polícia por fazer essas manobras perigosas aqui em Translagoas, né, prática de lesão corporal, direção de veículo automotor, e aí a bicicleta foi, a bicicleta não, a moto, né, a motocicleta foi recolhida, né, a moto foi para o pátio do Detran, e ele foi conduzido até a delegacia de polícia, né, para a autoridade policial que estava de plantão, portanto, não aprende, viu? Não aprendeu aí esse condutor que já foi parado várias vezes, infelizmente, né, mais uma vez ele foi parado, levado aí para a delegacia, agora espera, né, para que ele tome juízo e não faça isso, né, mais uma vez, porque ele colocando a vida dele em risco, e a vida de outras pessoas também, por fazer manobras perigosas aí. E aí